Olha, a gente vai lá para a redação da TV Pai Eterno agora para falar sobre calor. É isso mesmo, após dias de calor acima da média lá no sudeste, a primeira frente fria de outubro deve derrubar as temperaturas na região. Então vai ter um malívio ali para quem está na região sudeste do Brasil. E quem vai falar com a gente é o Fernando Brandão, que estava desaparecido por motivo de férias, agora resolveu voltar a trabalhar, né? Bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia, Rilke, bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo aqui no Brasil hoje. Hoje voltei com muita alegria, com muita disposição para mais um momento aqui da gente trabalhar, com certeza, trabalhando muito, né, Rilke? Sem dúvida nenhuma. E com essa boa notícia, né, Rilke? Pelo menos para a região sudeste e essa frente fria que já chegou na região, né? As temperaturas ontem em São Paulo, por exemplo, estavam em até 36 graus ontem na cidade de São Paulo e hoje, segundo a meteorologia, o Instituto Nacional de Meteorologia, essa temperatura não deve passar de 23 graus. Olha só para você ver de um dia para o outro como que as coisas mudam, né? 13 graus aí de diferença, a temperatura deve cair em São Paulo. Também nós temos o Rio de Janeiro registrando queda brusca na temperatura de ontem para hoje e também Minas Gerais deve registrar aí temperaturas mais amenas do que estava acontecendo. Boa parte do Brasil, Rilke, a gente está falando disso já há algum tempo, né, participa dessa oitava onda de calor. O Brasil está enfrentando temperaturas muito acima da média nos últimos meses, nas últimas semanas. A sensação que fica é que essa onda de calor, na verdade, não acaba, né? A gente está na onda de calor de número 8, mas, infelizmente, a sensação é que ela continua. Ela não sai, ela não para, então ela continua. Então, nós temos essa boa notícia para a região sudeste. Parte do Mato Grosso do Sul, aqui no centro-oeste, Wilker, também deve sentir aí alguma mudança na temperatura, alguma queda na temperatura. Mas, especialmente, na região sul, na região sudeste e também parte do Paraná, na região sul e algumas regiões de Mato Grosso do Sul, aqui no centro-oeste. O problema, Wilker, é que a baixa umidade relativa do ar continua em boa parte do Brasil, inclusive aqui em Goiás, tá? Então, a gente tem esse problema da baixa umidade que ainda continua, ainda persiste ao longo dos próximos dias aqui. Segundo a Climatempo, Wilker, as temperaturas na região sudeste devem continuar amenas nos próximos dias e até na próxima semana. Então, nós temos essa boa notícia para a região sudeste. O restante do Brasil ainda fica, a região mais central do Brasil, ainda fica com temperaturas acima da média, pelo menos até os próximos dias. Há perspectiva de que na próxima quarta-feira, dia 9, chegue uma frente fria mais potente, mais poderosa e essa frente fria, sim, deve chegar aqui na região centro-oeste, aqui no estado de Goiás, por exemplo, e deve trazer chuva e um declínio, pelo menos declínio leve na temperatura. Até lá, os termômetros devem continuar altos aqui na região centro-oeste, infelizmente, sem nenhuma previsão de chuva para esses próximos dias. Mas, com certeza, né, Wilker, diferença de São Paulo em 13 graus é muita coisa. E para você paulistano, para você paulista, porque já é no estado todo, né, que está nos acompanhando, com certeza já deve ter percebido essa boa mudança aí, as temperaturas caindo aí em São Paulo e na região sudeste, né, Wilker? É um alívio, né? Certamente, né, notícias boas aí, Fernando, trazendo nessa volta dele, trazendo notícia boa, pelo menos, né, Fernando, para quem está lá no estado de São Paulo e também em toda a região sudeste aqui do nosso país. Exatamente. Obrigado pela participação. Até mais. Até mais. Um abraço. Um abraço.